Olá, bom dia! Tá começando mais um Jornal das 11h30, TV Nova Imagem, canal 50.1. Hoje é dia 6 de novembro de 2020, programa ao vivo pra você, uma sexta-feira. E você vai ficar bem informado agora sobre tudo que vem acontecendo no país. Daqui a pouco a gente vai dar pra você também um fato que está acontecendo agora também, o sorteio dos próximos jogos da Copa do Brasil, né? Já tem dois confrontos definidos, faltam mais dois. O sorteio está ocorrendo agora na sede da CBF. Daqui a pouco a gente informa aí quais serão os próximos confrontos na Copa do Brasil, fase de quartas de final. Vamos agora começando pra você, informando pra você que vai pra Ribeirão Preto, quais são as principais avenidas que estão com o radar funcionando aí. O Jornal das 11h30 vai chegando ao final, mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência e a sua atenção. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Um forte abraço e um ótimo final de semana. O Jornal das 11h30 vai chegando ao final, mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência e a sua audiência e a sua audiência e a sua audiência e a sua audiência.